Botafogo busca quebrar tabu e chegar às quartas da Copa do Brasil após seis anos. Se no Brasileirão o Botafogo faz a sua melhor campanha na história dos pontos corridos e volta a liderar após dez anos, na Copa do Brasil pode alcançar uma marca de 2017 e passar das oitavas de final pela primeira vez desde então. Para isso, o Glorioso terá de superar o Atlético-PR nesta quarta-feira, às 21h30 no Newton Santos. Após perder no confronto de ida por 3 a 2, chegou a abrir 2 a 0. O Botafogo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar para as quartas de final. Se for por um gol, a decisão será nos pênaltis. Em grande momento na temporada, o time de Luiz Castro tem a chance de fazer mais uma campanha histórica em busca do primeiro título da Copa do Brasil, que esteve perto pela última vez em 2017, quando o Botafogo chegou à semifinal. Naquele ano, conseguiu uma vaga nas quartas de final também no dia 31 de maio, ao empatar em 1 a 1 com o Sport, fora de casa, após vencer no Rio por 2 a 1, nas oitavas. Desde então, foram cinco decepções seguidas. Em 2018, eliminação logo na estreia, para o Aparecidense. No ano seguinte, o Glorioso caiu na terceira fase para o Juventude e em 2021, na segunda, para o ABC. Já em 2020 e 2022, o clube parou justamente nas oitavas de final, para Cuiabá e América Mineiro, respectivamente. Em comum nesses dois confrontos foi a derrota na partida de ida, sem conseguir reverter o confronto. Cenário parecido com o de agora, só que desta vez, o Botafogo chega mais forte, em bom momento e quase imbatível no Newton Santos com grama sintética, oito jogos, sete vitórias e um empate.